Tenente-General Reformando Ler Anantimur, que o artemarcial Sira contribui para a paz e estabilidade. O artemarcial Sira é o artemarcial Sira, O artemarcial Sira é o melhor para o sujeito sem assistir os Sebastian Sira. O artemarcial Sira, o artemarcial Sira, o kerzati Sira, moratไร retiça Sira Ońsirya. O artemarcial Sira sempre aprende. O modelo é todo o modelo de Timor-Renia, todo o modelo tem a cultura, todo o tradição. É todo o modelo. A questão não é mais língua, não é mais chino. Isso altera a chino, então a gente tem a realidade. Não tem problema. Isso usa todo o mundo tem a realidade. Usa essa situação, usa essa cultura, a tradição. E esse dia, mas se usa para tirar a tradição com a lisa e mais selo-lugnian, é uma amada. Nós precisamos de arte marcial serão, a transformar a realidade na condição Timor, e a melhor transformar a condição na São Selugnian. Clementino Maia, GMN.